Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo ao nono vídeo da série Como Fazer Referências Bibliográficas de Acordo com a ABNT. Neste vídeo eu vou tratar de imagem em movimento. Portanto fique ligado, deixe seu like, se não for inscrito no canal se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo desta série de 16 vídeos sobre como montar referências bibliográficas. Se já for inscrito no canal, meu muito obrigado por acompanhar os vídeos. Eu espero realmente estar contribuindo com seus estudos. Imagem em movimento, de acordo com a NBR 6023 de 2002, são filmes. Basicamente são filmes. Muitas vezes utilizamos vídeos e filmes nos nossos trabalhos. Podem ser documentários, entrevistas, filmes propriamente ditos, desenhos e até vídeos aqui do YouTube. A propósito, não há previsão específica de norma para vídeo no YouTube, mas eu vou deixar alguns exemplos no final deste vídeo. Quando você utilizar vídeos nos seus trabalhos, você deverá identificar os seguintes elementos título, diretor, produtor, local, produtora, data e especificação do suporte em unidades físicas. Repare que as especificações do suporte em unidades físicas entra se é DVD ou antiga VHS, a duração do vídeo em minutos, se é mudo ou se possui som, se é colorido ou se é dublado ou legendado. Neste exemplo aqui é legendado. Ainda que a NBR 6023 de 2002 da ABNT não especifique vídeos do YouTube, ele vai se enquadrar nesta categoria de imagem e movimento. Aliás, pode ser do YouTube ou qualquer outra plataforma que oferece vídeos. Sendo assim, de acordo com as pesquisas que eu compilei e que eu realizei em outros materiais de outras faculdades, eu cheguei ao seguinte exemplo. Primeiro vem o nome do vídeo, seguido do produtor, a plataforma onde está inserido, a data em que o vídeo foi publicado, a duração deste vídeo e o local onde ele foi consultado e a data de acesso. No outro exemplo, segue o título, o produtor, ou seja, o nome do canal, a plataforma em que está hospedado, a data de publicação do vídeo, duração do vídeo, dados do acesso e a data de acesso. Eu espero realmente que estes vídeos estejam te ajudando. Não se esqueça de deixar o seu like e indicar aos seus amigos que estão desesperados fazendo TCC. Ao total, já são 42 vídeos só na playlist de metodologia científica. 9 vídeos com este aqui sobre como montar referências bibliográficas e mais 9 vídeos sobre dúvidas específicas dos assinantes aqui do canal. São 60 vídeos disponibilizados gratuitamente para ajudar nos seus estudos. e vem muito mais aí pela frente. Meu muito obrigado por acompanhar os vídeos do canal. No próximo vídeo, documentos iconográficos. Um forte abraço e até o próximo. No próximo vídeo. 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 Obrigado.